Música Solta essa sirene, Ricardinho, porque a gente vai trazer informações de polícia. Dois assaltantes foram perseguidos e presos na Alameda Cosme Ferreira no Coroal, na Zona Leste. Depois de baterem na viatura da polícia militar, os criminosos faziam assaltos na área e sentiram a revolta da população. É o destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela. Foi no fim da tarde desse domingo. Os dois assaltantes faziam uma arrastão na área da Alameda Cosme Ferreira, no Coroal, na Zona Leste da capital. Meteu na cara, arma na minha cara e na dela, de todo mundo. Nós vínhamos atrás dele, ele pensou que a moto não era nossa. Bateram uma criança. Bateram aqui uma criança, que nós chamamos viatura. Lá embaixo, avisado que ele bateu uma criança lá e puxou a arma, puxou a arma aí ameaçando o rapaz aqui, entendeu? Ele puxou a arma lá, disse que ia ser um pilantra aí. Depois do assalto, os criminosos foram perseguidos por esta viatura da Aluna Cicom. Eles só pararam depois que a viatura da PM bateu no carro em que eles estavam, bem em frente ao pronto-socorro João Lúcio. Ele assaltou, ele assaltou com a arma aí, a mulher dentro aqui, a mãe dele, aqui embaixo. A gente pegou ali, ali embaixo ali, ó. Já tinha roubado outra pessoa aqui. Revoltados, os moradores da área tentaram linchar os criminosos. Alguns depredaram o carro em que os suspeitos estavam. O tumulto só terminou com a chegada de policiais da ROCAM e da Força Tática. A PM apreendeu o revólver de fabricação caseira que estava com os assaltantes e recuperou os celulares roubados. A dupla foi identificada como Rodrigo dos Santos Lira e Pablo Oliveira dos Santos. Os dois suspeitos sofreram escoriações e foram levados ao pronto-socorro João Lúcio. Por causa da ocorrência, o trânsito no sentido bairro da Cosme Ferreira ficou congestionado. Eles nunca entraram tão rápido num carro da polícia como essa vez que a gente viu agora. Põe de novo a imagem, pega de novo a imagem ali. Eles saindo de um carro para o outro, correndo com medo da população. Nunca entraram tão rápido num carro, num camburão como agora a gente viu aqui. Apavorados os dois. Olha aí, olha aí, eita que chega, chega e se jogou lá dentro. Olha aí, lá vem o outro, lá vem o outro. Todo inchado, todo inchado. Olha aí, olha aí a situação. Estavam fazendo arrastão ali na Alameda Cosme Ferreira. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Normalmente, quando a gente vê o pessoal aí fazendo esses assaltos, cometendo esses assaltos, o carro que eles estão também é roubado. É muito difícil esse carro ser deles. E mesmo que seja deles, deve ser emprestado da tia, pessoal de alguém. Para que quebrar o carro todo? Não foi o carro que cometeu o assalto, que estava cometendo o assalto. Era o motorista do carro, que eram esses dois aqui, que foram presos. Destruiu o carro todo. Se esse carro tem dono e também o dono desse carro também foi vítima dos dois, perdeu o carro. Né? Perdeu o carro. Estravasa a raiva, né? Lá, então, deixa pra lá. Mas não quebra as coisas dos outros, porque você não sabe se esse carro é de outra pessoa. É aí que eu digo o que é a ação do povo, né? De perder a medida. Porque os dois já estavam presos, chegaram a levar uns tapof ali, uns tapinha, foram estapeados. Foram presos, com escoriações até por causa do acidente, eu acho. Não sei nem se eles apanharam, nem se a população chegou a pegá-los. Porque eles estavam ali, foram batidos com o carro da viatura, né? O carro da viatura acabou atingindo no meio esse veículo. Mas eu te pergunto, não tô dizendo nada, não. Não tô falando nada, não. Tô dizendo que deve ter apanhado, que tava machucado lá. Tô falando do carro. O que o carro tem a ver com essa história? Aí vai o cabra lá, joga um pedrão desse na frente do carro. E se esse carro tem dono, minha gente? Se esse carro aí é de outra pessoa, que também teve o carro roubado por esses dois? Se eles estão fazendo essa revolta tão chateada porque não conseguiram socar lá, né? E aí bate no carro aí. O carro não é meu não, mas deve ser de alguém que também foi vítima desses dois. Mas tudo bem. 12 horas e 21 minutos. Você aí, 12 e 22 agora, né? Você que tá acompanhando o programa da comunidade. Acabou. Os dois foram presos. Ainda bem. Olha só, minha gente. Vamos lá. 100... Quanto, diretor? Mais de 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos. 107 quilos. Quem traz os detalhes pra gente agora aqui na tela é a Priscila Melo. Priscila, me conta essa história. Pois é, Márcia. As drogas foram apreendidas durante uma fiscalização da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas, que aconteceu no Porto de Manaus. No total, foram apreendidos 107 quilos de skank e três pessoas foram presas. O objetivo dessa fiscalização é combater o transporte de drogas via fluvial. A ação da Polícia Federal aconteceu em uma embarcação que vinha de Tefé. Um dos homens que foi preso, ele estava transportando as drogas de Tefé até Manaus. E outras duas irmãs iriam receber o entorpecente no porto e logo em seguida iam repassar as drogas. O trio foi indiciado por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Priscila Melo para o programa Agora. Duas irmãs. Aí a mãe, em vez de ter uma tristeza, tem duas. Né? A mãe tá com duas tristezas agora. Em vez de ter uma tristeza, só tá com duas tristezas. Eu tenho a impressão que só nesses dois meses, abril e agora início de maio, já foram 200 quilos de drogas apreendidos. Nunca se apreendeu tanta droga quanto tem acontecido desde 2015, 2014, 2015. Se eu não me engano, foi em 2015 que foram apreendidas 10 toneladas de entorpecente. Eu tenho a impressão que foi em 2015. Vou trazer essas informações amanhã para você que tá acompanhando aí o programa da comunidade. 200 quilos só nesses dois meses. Tá bom pra ti? E as duas irmãs aí presas agora e uma mãe chorando. 12 horas e 23 minutos. Olha só, gente, o governador interino Davi Almeida anunciou a retomada de obras importantes para a cidade. Quem foi lá conferir para o Estado, né? Quem foi lá conferir é o Juscelio Paiva, que vai trazer informações sobre a retomada das obras da Avenida das Flores, que é a continuação da Avenida das Torres. O Juscelio vai trazer as informações para a gente. Juscelio. Olha só, Marcelo Asmar, este ponto aqui onde nós estamos fica no Nova Cidade, na Zona Norte, mas precisamente esse local aqui onde as máquinas trabalham nesse momento é um dos trechos da Avenida das Flores, que hoje o governador interino do Amazonas, ele anunciou aqui o andamento das obras dessa avenida que liga, uma importante avenida que liga a Zona Centro-Sul até a M010. O governador interino Davi Almeida fez um anúncio aqui do andamento dessas obras, agora há pouco, em uma coletiva, a imprensa, aqui mesmo, nesse trecho da obra da Avenida das Flores. Iniciando hoje, as máquinas já estão trabalhando, as máquinas já estão trabalhando, aqui nós temos um cronograma, segundo a construtora, que até o mês de setembro, entregar a obra viária totalmente para a população. O que vai ficar aqui pendente são as passagens de nível aqui da Margarita e também da Noel Núteos. A passagem de nível da Timbira já está pronta, já está concluída, mas a questão da obra viária, a fim de setembro, com o início das obras no dia de hoje, nós queremos entregar para a população. Como o governador falou, essa obra vai seguir o cronograma já do governador cassado, José Melo, ele segue o mesmo cronograma, eles só vão dar andamento à obra aí, ainda não divulga o prazo de quando ela deve ser concluída. O que o governador divulgou também é que a partir desta terça-feira já começa também, já retoma aí os trabalhos de duplicação da avenida M70 também e esse prazo ele deu. Ele disse que até setembro eles devem concluir aí pelo menos 36 quilômetros da M070. A M70 já amanhã estaremos dando início à ordem de serviço da M070 e até setembro entregar o trecho até o quilômetro 36 que fica a ponte do rio Ariaú. É mais um trabalho célebre rápido que nós precisamos entregar para a população. Olha só, Marcelo Asmar, já mudando um pouco de assunto, mudando aqui das obras, aqui das avenidas de Manaus e da rodovia M70 que liga Manaus ao município de Manacapuru. O governador falou que até a quarta-feira ele deve anunciar aí uma reforma emergencial na saúde aqui do Amazonas e deve estar convocando também a imprensa novamente para comunicar o que deve ser feito aí para a melhoria da saúde em todo o estado até a próxima quarta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, fim de semana... É, mano, está enorme, está igual. Mas vai diminuir isso, Deus quiser. Estou falando com o Ivan Nascimento, tá, minha gente? Você sabe que a gente faz o programa aqui há dois, tá? Há milhares de gente ali atrás. Fim de semana teve Safadão e a Priscila Melo. Meu Deus, eu não sei, mas a Priscila Melo foi lá conferir e é ela que vai trazer para a gente como é que foi esse super show. Que é, Rui? Super show da Priscila Melo. Melo, chupa que é de uva, né? Vamos lá, Priscila, conta para a gente aqui na reportagem. A gente vai ver agora como é que foi o Wesley Safadão. Vai, Safadão, aqui para a tela. Quem abriu a noite foi a dupla sertaneja de Manaus, João Vítor e Rodrigo. A música deixou muito top, legal, então é muito emocionante. Mas a turma estava ansiosa mesmo é para ver a principal atração do sábado. Vai, Safadão! Vai, Safadão! A festa foi estilo bloco de carnaval e os cantores se apresentaram em cima de trios elétricos. Essa foi a primeira vez do bloco Vai Safadão aqui na capital. Esse bloco, quando a gente começou realmente a atuar nas cidades, eu sempre pensei comigo, uma cidade que vai ser muito legal fazer esse bloco vai ser em Manaus, porque o carinho e a energia do público aqui é muito especial. É um público que tem uma energia incrível, é um dos públicos mais animados de todos os lugares que a gente passa. Há muitos anos, Manaus não recebia uma festa como esta com o trio elétrico. E o bloco do Safadão superou as expectativas e arrastou uma multidão aqui no Sambódromo. Fazer isso em Manaus é uma logística muito grande, porque trazer trio de Salvador para cá é complicado, ainda mais dois trios. Mas a gente já tinha feito isso alguns anos atrás e tinha dado muito certo. Foi meio que reviver seis, sete anos atrás, onde o Axé estava muito forte em Manaus e tinha muita micareta. Nunca em dó desse formato, esse formato é o primeiro. Eric e os amigos não arredaram o pé e ficaram bem pertinho do trio para curtir os sucessos do cantor. A festa aqui em Manaus sempre é muito boa. E o bloco do Safadão, quando veio para Manaus agora, está tocando o terror, está maravilhoso. E é por causa dessa energia que Safadão lembra sempre com carinho dos manauenses. Voltar a Manaus é sempre muito bom. A gente sempre quer voltar em lugares que nos recebem muito bem, mesmo vindo aqui, sei lá, de três em três, quatro meses. Mas o contato com o público aqui de Manaus é diário pelas redes sociais. A gente está sempre se falando, analisando o que está bom e o que não está, para estar sempre fazendo o melhor para eles. E sabe aquele 99% anjo do Safadão? Com certeza vai deixar saudade. 99% anjo e 1% é vagabundo. Vamos lá para o Jorge Teixeira, que tem agora premiado no nosso programa da Comunidade. São 12 horas e 29 minutos. Olha o Rui, todo boçal. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô? Bolo da vovó Tereza. Ganhou! Ganhou! Fala aí com a nossa produção, tá bom? Fala com o Ander aí. Muito obrigada, tem que vir buscar hoje o bolo, viu? 12h30, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. Muito obrigada, estava morrendo de saudade, viu? Eu estava dois dias lá, viajei e tal, mas já estou aqui na área, graças a Deus. Um grande beijo para vocês, amanhã tem mais programa da Comunidade, amanhã tem mais agora.